Olha só quem eu encontrei, temos aqui um Ripsy, e ele é da minha cor ainda, manda amizade pra ele, ele tá se comunicando comigo, e aí Ripsy, beleza? Eita, mandou um grito aqui, passou, qual é cara? Bora, vamos dar uma voltinha aqui e se aventurar. Eu não quero! Beleza então, vamos deixar ele ali e bora se aventurar. Vamos dar uma explorada nessa ilha, tentar encontrar outros Stygmolochs, e sim, pra quem não sabe, eu estou aqui como Stygmoloch, parente do Pax Cefalossauro. Bora sair correndo, tentar encontrar aqui outros Stygs, ou pelo menos um grupo de herbívoros, já serve. E lá vamos nós! Olha só o que eu encontrei aqui, um Tiranossauro Rex, e ele se virou e agora tá vindo pra minha direção. Mandar ameaça pra ele. Ih, rapaz, vamos correr aqui. Olha aí, não parece ser um Tiranossauro completamente adulto. Mandar aqui mais um grito. Eu tô brincando com o perigo demais, né? Realmente! É, ele não é adulto, tenho certeza. E ele tá meio magro também, parece que tá com fome. Vou sair correndo aqui, não quero virar a comida dele. Pronto, mandei uma ameaça e vazei. Ele tá indo embora agora. Não vamos ficar trolando demais. Cheguei aqui no Titan Lake já, perfeito. Vamos tomar água porque eu tô precisando. E pelo que parece agora que eu cheguei, tá bem silencioso. Não vi ninguém pelo menos. A gente vai dar uma sequência aqui ainda, dar uma volta no caso. Só vou associar aqui a minha sede. Aí podemos já iniciar uma exploração aqui ao redor. Pra ver se a gente localiza algo. Geralmente tem algum herbívoro por aqui. Além também, claro, da Espinossauros. Mas pode ser que a gente encontre algum herbívoro. De vez em quando dá pra encontrar algum Uta Raptor, Indoraptor ou Parioraptor aqui por cima. Eles gostam de ficar nestas safes, no caso. Vamos descer aqui. Aí, pronto. Vamos sair correndo. Me afastar aqui e já dar uma voltinha pra lá. Se não encontrar nada, eu sigo viagem. Basicamente isso. E só foi eu falar de Espinossauro que temos um exatamente ali na minha frente. Ele tá sentadão na água. Vamos passar por ele porque, claro, somos aqui um Stigmolak zoador. Stigmolak corajoso. Eu tô aqui 0637. Então ainda não estamos completamente adultos. Olha só ele ali, ó. E é pequeno também, pelo que parece. Chegar correndo aqui. Mandar amizade. E aí, é um hipoespino ainda. Olha só. Tá dormindo. O cara tá dormindo aqui, velho. Tá, vamos sair aqui. Vamos deixar o cara dormindo mesmo. Vambora. Vamos dar mais uma explorada. Já tá ficando de noite, então eu vou me esconder aqui no meio do mato. De repente, ficar maior. E aí, continuamos explorando. Olha só o que eu achei aqui. Eu tô correndo do lado do cara, velho. Um Carnotauro. Mandar ameaça pra ele. Ele tá correndo a toda velocidade. Ih, mandou ameaça de volta. Ah, não. Ameaçou. Agora vai tomar. Vamos se matar agora. E aí, garoto. Beleza? Ah, nossa. Ele me mordeu. Ele me mordeu. Ah, não. Já mandei ameaça. Nossa, velho. Vamos deitar aqui agora. Recuperar um pouquinho. Tomei só uma dele. Eu acho que ele foi por aqui, ó. Vamos ver. Caraca, tô perseguindo o maluco, né? Coitado do cara. Sumiu agora. É, o cara infelizmente desapareceu. Tudo bem que eu tô aqui como um pack perseguidor. Vamos deixar o cara vivo, né? Tadinho dele. O cara deve ter me mordido no desespero mesmo. É verdade. Só vou me alimentar aqui em cima. Vou aproveitar que tem comida. E aí, a gente se alimenta. E aí, seguimos viagem. Olha só o que que eu encontrei aqui, ó. Um herreira e um sucumimos. E tem o Ava Ceratops vindo na minha direção. E aí, Ava? E gritou pra mim. Opa, tá vindo um herreira aqui. Ai. Não, não. Ele tá atrás de mim. Sai. Nossa, pulei pra cá. Tentei escapar dele. Ah, ele tá mandando amizade. Mas eu não confio em carnívoros. Caiu. Partido, vai! O cara foi lá pra baixo. Beleza, ele sentou aqui. Vamos sentar também. Sucumimo, velho. Sai, Sucumimo. Vamos dar ameaça pra ele. Vamos correr pra cá. Aí, pronto. Tô do outro lado. Desviei. Consegui trollar os caras. Se bem que eu acho que eles não querem me caçar mesmo. Eles só tão aqui como curiosos. E tem um Maia aqui, ó. Do nada apareceu um Maia. Mandar amizade pro Maia. Vamos ficar próximo aqui. Herbívoros, vamos se unir. Aí, tá gritando. O cara tá meio desesperado aqui, pelo visto. Amizade. Tá, tem um Sucumimo ali. E ele já tem a carcaça dele, né. Então, como eu falei, provavelmente eles não querem caçar a gente. Os caras só tão aqui em volta mesmo. Ó, o Sucumimo mandou um grito ali. É, eu acho que tá tranquilo, galera. Pessoal, vou dar uma olhadinha nessa carcaça. Vamos ver do que que é. Será que é de um carnívoro? Pode ser. Parece que é, mas é difícil identificar. Nossa, tá difícil, velho. Opa! Ai! Ai, é o Maia, beleza. Será que é outro Sucumimo? Tá, mandei uma amizade e vou subir aqui. Vou me afastar desses herbívoros. Até porque tem carnívoro em volta, então eles podem querer atacar a gente depois que acabar a carcaça. Certamente que sim. Acabou de aparecer um mini-hipo. Olha ali, ó. Eu tava subindo pra ir embora, né, justamente pra me afastar. O herreira saiu correndo pra lá. E apareceu um mini-hipo. Aqui, ó. Olha só. Olha o tamanho do mini-hipo, velho. É um filhote. Mandei amizade pra ele aqui. E aí, beleza? Vou dar uma cabeçada e sair correndo, se liga. Ó. Toma. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Vambora. E o cara ficou parado lá sem entender nada. Beleza. E aí, ó. What the fuck? Ih, já tem um giganotossauro aqui, ó. Olha só ele, vermelhão. Ou o herreira. Opa. Vou ter que deitar agora pra me recuperar um pouco. O Maia aqui tá junto com a gente, perfeito. Manda amizade pro Maia. Será que aquele giga vai querer atacar a gente? Eu tô preocupado também com o herreira. Ele tá observando ali. Mandando os grunhidos. Ó, me ameaçou. Mandei ameaça de volta. Pronto. Eu vou ter que desviar daquele giguinha ali. Se bem que aquele giga a gente pode dar conta dele. Não sei, né? Na verdade, eu acho que não. Tá rolando uma batalha marítima ali, ó. Marítima não, né? The Hill, na verdade. Ha! O Sucumimus deu uma mordida no giga. Eu vou correr lá pra ajudar. Sim, eu vou chegar lá. E dar uma cabeçada no giga. Vamos lá, vamos correr. Aqui é agressivo mesmo. E eu acabei de chegar aqui. E o giga se afogou. E agora tem um Tiranossauro Rex ali do outro lado. Ele tá perseguindo o Sucumimus. E o Sucumimus saiu correndo. Lá tá o Sucumimus, ó. Se afastando. E o Rex tá aqui do lado. Eu acho que o Rex foi caçar esse Sucumimus. Ainda bem. Acabou de ficar de noite agora. Eu ainda estou com o Maia aqui junto comigo. E eu vou tentar encontrar um lugar aqui pra ficar junto com ele. Só que o problema é que eu não consigo atravessar pro outro lado porque tem um Sucumimus. Eu vou ver se... Eu não consigo enxergar, na verdade. Eu não sei se ele tá ali ainda. Vou atravessar aqui. Será que o Maia vai vir? Não, o Maia não tá vindo. Ih, rapaz. Tô com medo agora. Ele tava aqui do outro lado, mas tava mais pra baixo. Então, de repente, ele pode já ter saído daqui. Vamos passando. Ó, o Maia tá vindo. Beleza. Tá tranquilo. Chegando aqui do outro lado. Aí a gente se afasta. É porque não tem passagem ali, galera. Então teria que vir aqui pro lado ou subir. Opa, tô escutando algo. Acho que é o Herrera. Novamente. Ah, não. O Sucumimus tá aqui, ó. Será que ele vai atacar a gente? Não, ele parece amigo. Brother, brother. Vambora agora. E, boa, gente. Vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Valeu. Ficamos aqui vivos como um estigmólico desbravador, né? E eu espero que vocês tenham gostado. A gente teve aí uma outra briguinha. Conseguimos escapar até de vários carnívoros e encontramos um filhote de Hippo. Ainda por cima. Muito irado. E agora a gente fica aqui no meio do mato. Crescendo, né, galera? Porque ainda falta bastante. Até que não, ó. 689D7. Então tá beleza. Mas, bom, é isso. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri